O que você está dizendo? Aqui, assim, é... Uma urgência de sentir mesmo, né? De sentir, sentir, sentir. Sentir o real, né? Porque tudo é tão raso. Tudo aqui dentro é tão raso, né? Essa estrutura é rasa demais, é superficial, é... É irreal, né? É tudo, assim... Tanto aqui dentro como tudo que está fora. É tudo... A estrutura é a mesma, né? O que está dentro está fora e o que está fora está dentro. Fica, né? Estou cansada de conceito, de coisas. As próprias palavras cansam, né? Que eu vejo. Estava meditando em cima, né? Tanto você acreditar em Deus como desacreditar, tanto a crença como a descrença, também é para jogar fora. Porque o fato é que a gente só conhece o que está dentro dessa estrutura. A gente só sabe o que está dentro dela. O que não faz parte dela, o que não é da dimensão dela, entre aspas, a gente desconhece, né? É o desconhecido. Então não dá para ficar falando nada. Tudo que a gente fala pode ser usado contra. A gente ia conversando outro dia, né? Tudo que você fala. Porque você está falando uma coisa agora, mas fica muito... A observação chegou num ponto aqui que fica muito delicado você... Inclusive tentar nomear. É, então. Não dá. Porque assim, eu falava para você que eu tenho sentido isso muito à noite, né? Dá um... Não dá. Eu não tenho palavra para dizer o que eu sinto. É um desconforto. É uma coisa assim de... É um desconforto emergencial. É, relacionado a isso. Essa coisa de sentir, né? Que fica tudo raso. Eu acho muito natural isso porque eu também tenho, assim... Por exemplo, quando eu e você, nós estamos assistindo, querendo assistir algum filme, alguma coisa, a gente sempre procura assistir algum filme que seja inteligente, né? Que produza reflexão e tal. É, consciência. Então, assim, até aguento ficar ali contigo ali assistindo e tal, certo? Se bem que ultimamente está muito difícil encontrar alguma coisa que vale a pena você dedicar atenção. Ah, não está tendo nada não. Nada de novo, né? Aí, quando, por exemplo, quando vem... A nossa netinha vem para cá, aí a gente tem que assistir as coisas que ela, assim, acha interessante, vai me dando isso. Aí me dá gastura. É, vai me dando isso que você está falando. Que é aquela coisa, você já teve um dia inteiro, né? Vivenciando aquelas situações que você é obrigado a fazer para a subsistência. Aí você ainda chega à noite ali e vai sentar diante de uma TV e não encontra nada com o conteúdo. Então, vai me dando aquela inquietude, aquela insatisfação. Porque não faz sentido nenhum colocar, dedicar ali e ter o ser ali, né? E tudo que você olha em volta realmente se mostra limitado por causa dessa percepção que a gente vem tendo da questão do irreal. e essa percepção da questão do irreal, ele levanta essa emergência de saber, né? Existe ou não algo além disso? Existe algo que você... que é real mesmo? Eu entendo perfeitamente isso daí. E, inclusive, eu observo como que você fica, né? Começa a dar no corpo, porque isso... É inquietude. Não é insatisfação, é uma inquietude que dá. Não, ela pega o corpo, inclusive. Dá. Ela somatiza. É, assim, vai dando um... Parece que aí vem aquela velha sensação, né? Que parece que eu não estou cabendo dentro do corpo. Então, aí o que eu percebi é porque nada está distraindo. Porque também quando você acha, por exemplo, um filme que tem um pouquinho de inteligência, aquilo distrai você dessa insuficiência interior que a gente tem. É isso que eu percebo. Então, quando você não encontra algo que... Sabe? Que pelo menos você se distrai ali, né? Não distrair por distrair. Você está o tempo todo estudando. E faz um pouco de sentido você olhar. Mas mesmo quando acaba aquilo que você está assistindo que faz um pouco de sentido, você se vê novamente na mesma coisa. Ah, beleza, e aí? Para mim, não dá tempo de acabar. Durante o curso, mesmo que seja uma coisa muito boa, vem essa sensação. Porque a resposta não vai estar fora. Não consigo me extrair. A resposta não vai estar fora. O que acontece é que esse despertar que a gente teve para a observação, esse despertar vai mostrando o quanto de coisas não inteligentes são apresentadas para nós, são apresentadas para nós, para a população, fazendo com que não desperte essa inteligência nossa. E a emergência que eu sinto é justamente o despertar da inteligência, o despertar da sensibilidade. A maioria das coisas que você tem aí para assistir, para ver, para participar, são coisas que não deixam você sensível. Ao contrário, vão tornando você insensível. Vão tornando você não inteligente. Vão tornando você um cara mecânico. Vão tornando você um cara cheio de hábitos e hábitos para sobreviver. São hábitos simplesmente para sobreviver. São hábitos mecânicos mesmo. Não faz sentido. É óbvio que em determinado momento se começa a produzir rotina. Esse sentido de inquietude. Esse sentido de tédio. Esse sentido de insignificância com as coisas. que agora é visto de uma forma com um pouco de inteligência. Porque isso não produz uma revolta ou um atirar-se em coisas mais sem sentido ainda. Ao contrário da condição de você pegar, sentar com esse tédio, com essa rotina. E ficar olhando. Para mim, eu fico olhando para isso sem querer mudar isso. Embora tenha... É um paradoxo, mais uma vez. Embora tenha essa urgência de sentir o real. De sentir mesmo a coisa. Eu não digo que a gente quer mudar. A própria inteligência diz que não faz sentido você permanecer... Com esforço para querer sair daquele estado. Você permanecer nesse estado. Você, pela observação, percebeu que você mesmo com a mente limitada não consegue sair desse estado. Não adianta fazer força. até porque se você fizer força, você vai fazer força para se ajustar a algum outro padrão que a própria mente confusa está criando e dizendo que talvez ali você vai encontrar a resposta para essa inquietude. E talvez uma continuidade pior. Não entende a escolha que você faz. Porque a escolha é... Exatamente. Você já percebeu. Então, o que vem à mente é essa percepção de que tem que ter uma explosão de inteligência. Uma explosão de inteligência que detona por completo essa estrutura que ao invés de ter sido criada para ser inteligente foi criada para ser uma estrutura de medo facilmente manipulável facilmente ajustável facilmente controlável facilmente domesticável Nós não temos uma cultura que explora o despertar o desabrochar da inteligência não condicionada Não. Nós temos uma cultura que se preocupa unicamente em explorar o desabrochar da inteligência no campo técnico para que você seja funcional ao sistema mecanizado que embota que insensibiliza e que não produz uma inteligência amorosa integrativa e harmônica A estrutura social a cultura ele só cria um modelo um padrão para desenvolver uma inteligência que é separatista que é pessoalista que é tribalista que é regionalista que é calculista Não é essa a inteligência que a gente sente que precisa despertar a gente sente que tem que despertar essa energia que ela é harmônica que ela é integrativa que ela é realmente social porque ela pensa no social no social não é isso é no todo ela pensa no social planetário é holisticamente não ele pensa no social como entidade humana e entidade humana não separada da entidade orgânica da entidade botânica não ele não olha a sua região ele não olha o seu país ele olha o ser humano como um todo e ele se preocupa com a qualidade disso é essa forma de inteligência que eu percebo que pode dar trazer um real sentido à existência e você começa a olhar para isso e ver que realmente a nossa cultura a cultura humana em 2018 continua criando seres humanos psiquicamente extremamente limitados extremamente imaturos com comportamentos débeis com comportamentos sem o menor fundamento significativo é só olhar o ser humano continua se degladiando se matando dificultando complexando a vida limitando tudo limitando a liberdade de ir e vir limitando a liberdade de interagir tudo por quê? tudo porque a estrutura do ser humano e consequentemente da sociedade que é uma associação de seres humanos está estruturada no medo é fruto dessa estrutura desse ser humano que continua sendo fragmentado a sociedade também é ela é localizada ela só pensa o que convém e medo é sempre cálculo medo vai ser sempre auto-interesse medo vai ser sempre auto-proteção separação divisão contradição conflito caos corrupção negação da possibilidade do desenvolvimento e desabrochar da inteligência medo vai ser sempre isso uma estrutura com medo tem medo de uma outra estrutura que não tenha medo então ela combate uma estrutura que não tem medo então eu fiquei pensando sobre isso meditando sobre isso se não tiver o desabrochar de uma sensibilidade plena que é inteligência não tem como ficar livre desse nosso modo mecânico habitual rotineiro limitante de ser porque falta a inteligência principal criativa o principal falta aquela inteligência que traz algo que vale a pena levar ao ente humano não algo criativo que é só para o meu 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 não algo que você vê que faz total sentido compartilhar com a espécie humana que aí sim a vida tem um real sentido não o sentido que é hoje que é o sentido de você simplesmente sobreviver simplesmente correr atrás de insignificantes desejos matar um leão por dia como falam matar um leão por dia dá uma olhada cada um correndo atrás de insignificantes objetivos são objetivos que a moda desmonta rapidamente veja que a gente vive um momento tão imaturo que o ser humano em vez de construir coisas que levem mais tempo para gastarem e assim não deteriorar tanto a natureza ele já vem com aquela coisa de do produto estragar rapidamente é praticamente descartável como é que eles falam obsolência programada acho que é essa a expressão obsolência programada é da coisa se desgastar muito rapidamente quer dizer é uma inversão de valores essa mente com base no medo cria valores faz você acreditar em valores que não tem valor nenhum e não dá valor para o que realmente tem valor não há inteligência na estrutura social que foi montada é só olhar a estrutura social que está montada está se corrompendo completamente em todas as atividades em todas as áreas desde os sistemas de crença o sistema político tudo tudo está está desmoronando está degradando está degradando cada vez mais porque não tem inteligência que visa a qualificação da consciência humana no seu todo não existe isso existe só uma inteligência fragmentada para fragmentar cada vez mais uma inteligência que é usada para controle para domínio e não para o real bem-estar da espécie não para um real bem-estar da espécie humana em harmonia com a espécie planetária não inclusive é uma inteligência irresponsável é artificial mesmo uma inteligência artificial é irresponsável sem amor não tem amor pelo planeta não tem amor pela espécie não tem o ser humano ele assiste uma matéria só existem mais não sei quantos dessa espécie animal ele não se condói com isso que aquela espécie não vai mais existir ele vê o ser humano ali do jeito que está se degladiando se matando e não se condói a estrutura social está fazendo a gente fica cada vez mais insensível e quanto mais insensível mais medo é para atender aos apelos dessa sociedade quanto mais insensibilidade melhor para eles quanto mais medo para quem controla isso quanto mais medo mais facilidade de controle para esses que desenvolveram uma inteligência pontualizada técnica essa inteligência artificial que não é integrativa que não é harmônica que é uma inteligência calculista autocentrada insignificantes valores que essa minoria que exerce essa inteligência tem por valor então é óbvio que vem essa coisa assim como despertar plenamente em nós essa inteligência que é harmônica que é integrativa que visa o bem-estar comum e uma vez esperto isso isso ser um canal de expressão que não visa o modelo social que é a busca de reconhecimento pessoal que é a busca de poder de prestígio não realmente ser um canal de potencialização do desabrochar da plena sensibilidade humana um canal de expressão o despertar da necessidade de olhar pra isso de perceber isso e de fazer isso explodir porque se a gente continuar desse jeito é caos é só você olhar a história humana toda a sociedade que não se compreendeu terminou é autofágica porque você vê o próprio se engole terminou ontem eu estava vendo uma matéria nossa me deu uma dor violenta uma menina acho que uns 12 anos de idade ela tem uma doença degenerativa que está atrofiando ela e leva à morte ela tem que tomar um remédio que por mês ela gasta 150 mil reais aí eu fiquei pensando que estrutura social é essa em que um laboratório produz um remédio que custa 150 mil reais pra manter um ser humano vivo aonde está a inteligência dessa sociedade aonde está a sensibilidade dessa sociedade e a mulher tendo que brigar com o sistema de saúde público pra ela poder ter esse remédio pra criança isso é um caso que a gente está vendo aí você fala cadê a inteligência não tem porque e aí eu fiquei pensando assim por que que é insensível ah porque não me toca isso eu só ia sentir isso se tocasse dentro de mim ou dentro de algum dos meus é dos meus interesses é você vê o que você espera de uma sociedade que um casamento aí de 32 milhões de lira de libras libras esterlinas que dá 100 milhões de reais então você acha que que essa sociedade está preocupada os que tem poder não estão preocupados então é isso que eu quero dizer não há inteligência comprovadamente não há inteligência não há inteligência inclusive pra perceber a falta de inteligência então acho que o despertar disso é o despertar de uma inteligência que começa a perceber o quanto que nós funcionamos sem inteligência real de perceber o quanto que o nosso modo de viver ele é extremamente limitado mecânico robótico possui só desigual ele só ele só possui não ele só propaga desigualdade mesmo exploração porque a estrutura é tão ela foi tão afetada tão afetada e aí vai aquela coisa quem pode mais chora menos aquela coisa do ter do ter e cada um pensando só em si essa estrutura leva pra isso cada um dentro do seu daquilo que pode uma coisa louca pra mim fica muito claro isso se não tiver um estado de profunda exploração interna se não tiver uma exploração da natureza exata como funciona internamente como nós funcionamos como entidade e como sociedade como nós funcionamos psicologicamente vai continuar esse modelo de exploração sistêmica no externo essa exploração irresponsável inconsequente fruto do medo se não tiver a compreensão e transcendência disso que é medo não tem como despertar essa inteligência essa inteligência que por não ser maculada pelo medo não tem mais que ficar se protegendo não tem mais que ficar defendendo o território não tem necessidade de controle soltar né de esforço ela solta e convida o desabrochar ao multiplicar dessa qualidade de inteligência libertária criativa integrativa amorosa vejo que a gente tem um sistema que ele está unicamente preocupado sabe eu vejo os jornais a noite é sempre a mesma coisa a preocupação é se está aumentando ou não o produto interno bruto e não se o que está sendo produzido é a brutalidade da inteligência se o produto da nossa inteligência não está sendo bruta não tudo funciona em questão dos números o que é importante são os números e não a essência do ser humano o que é importante são as empresas e não a essência do ser humano olha-se para um ser humano que está corrompendo e o mais importante é a estrutura e não a percepção e a compreensão por que o ser humano está corrompendo por que ele está produzindo corrupção então tem uma ideia ilusória de afastar só o ser humano que está produzindo corrupção isolar ele acreditando que não vai ter outro ser humano entrando com o processo de corrupção também então para proteger da corrupção tem que criar medo leis ao invés de estudar o por que que o ser humano com tantos anos de existência ainda funciona dentro de um processo de ambição e corrupção e não de integração e cada um dentro da sua categoria corrupção acontece em todas as áreas do mais baixo ao mais alto escalão então mas ela continua e cada vez mais forte porque cada vez mais já que todo mundo corrompe também vou corromper e aí bagunça geral fica aquela bagunça que está aí e que somente com essa com esse produto interno aí deixar de ser bruto é para quem sabe saber o que que é aí pode ocorrer a revolução interior essa revolução interior que pode dar um jeito na humanidade caso contrário vai continuar cada vez pior porque não tem a real revolução não tem a coisa toda como sempre toda superficial é só para inglês ver a coisa acontece ali na superficialidade que dá muito bom para pouquíssimos e muito ruim para a grande maioria e aí vai ficar esse caos mesmo cada vez pior a única preocupação que se tem a única preocupação que essa estrutura social criou é a preocupação com números é a preocupação com a exportação e a importação e aí não importa o tipo de ação que o ser humano está produzindo se ela é harmônica ou não que importa são os números a estrutura é essa é uma estrutura que não se importa com a qualidade da psique humana não está olhando para isso nós estamos tão fechados dentro dessa estrutura que não conseguimos perceber porque que o ser humano utiliza uma pequeníssima parte do seu potencial de inteligência do seu potencial cerebral padre não tem essa preocupação com isso e você olha você sai olhando e você percebe as pessoas estão sofrendo por falta de inteligência o próprio corpo delas denota o próprio olhar delas denota a ausência dessa inteligência e por falta dessa inteligência elas são escravas de um sistema que elas mesmas estão ajudando construir que limita a livre expressão de ser e a possibilidade de desfrute dessa experiência que é o viver o viver se torna robótico mecânico se torna uma coisa rotineiro infeliz a palavra é bem sem graça destituído de real graça e repleto de desgraças cotidianas que a gente vê nos jornais eu acho engraçado essa questão que eu falei até atrás todo mundo fala e não percebe a proporção eu tenho que matar um leão a cada dia matar um leão tem um puta de um esforço dificilmente o homem que tenta matar um leão vai sair vivo provavelmente ele vai você imagina o que é a proporção disso e é assim a gente vive e assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade pois é sem uma vontade real aí vai tudo é por esforço tudo é por ajustamento